A Vida Eterna Não és nada como o que vi Na terra onde eu vivi Não posso descrever Aqui não existe mais a dor Aqui não existe mais ancor Aqui só existe o amor E sentado em um trono de luz Milhões te adoram Ó meu Jesus E aos teus pés caí prostrado Quando teu belo rosto eu olhei Como nunca imaginei Me aproximei Quando meu nome escutei Eu não pude acreditar Que entre tantos me mandaste chamar Me disseste filho vem aqui Quero te mostrar o fim do céu E preparei para ti Aqui não existe mais a dor Aqui não existe mais ancor Aqui só existe o amor E sentado em um trono de luz Milhões te adoram Ó meu Jesus E aos teus pés caí prostrado Quando teu belo rosto eu olhei Como nunca imaginei Sentado em um trono de luz Sentado em um trono de luz Milhões te adoro Ó meu Jesus E aos teus pés caí prostrado Quando teu belo rosto eu olhei Como nunca imaginei Sentado em um trono de luz Eu vou te adorar Porque não há nada mais belo que tu E ao olhar teu rosto eu olhei Como nunca imaginei